Vai lá, fala aí galera, beleza manos? Espero que sim! E vamos a cá, eu vou jogar uma partilhinha de cagro ao vivo, ranqueada, hoje eu tô em trio galera, eu tô com dois inscritos aí Eles ficaram me chamando pra jogar, eu falei, ah, então tá, então vamos É isso daqui né, os dois do clã Delas of Us aí, o Zeus Demolidor e o outro é o Matanza Pablo Matanza moleque Vamos ver o que que vai sair daqui, eu tô seguindo a cauda alulha, ela quer limpar a lane, beleza, ela que sabe Ou não, ela quer fazer o buff Espero que tenha bom né, vamos só fazer o farmzinho básico, a cagra cara, eu estou a mais ou menos Umas duas, três vitórias de pegar o top local com ela, eu estou com 2.450 de power E eu preciso de pelo menos 2.600 pra pegar o top local Então eu acho que mais umas duas, três vitórias aí eu consiga Causar um daninho no Harley aqui né, só pra ele ficar esperto Deixa eu usar um aqui ó Causamos mais um daninho no Harley Causamos um dano bem interessante Uh, não deu pra pegar Matamos, beleza, mas ele vai morrer também Ok Opa, o gocinho agora tá vindo, eu não sei se aqui, ah tá Olha que coelhão mano, ele ainda pegou o bagulho e ainda absorveu meu dano, não sei como velho Ah, mas tá de boas Foi um gank bem sucedido Ah que bosta, ó o belezão, ó se pode é que tá pesado Caraca, não, 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 tanque, não, 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 morreu, morreu Bosta Não morreu Ah Uh, deu pra desviar ainda Bosta Acho que eu vou morrer ou vai dar pra absorver Deu Uh, de boas A Kagura quando volta pro guarda-chuvinha é muito bom, cara Gente, deu um belo dibre ali no Harley, hein Foi bonito Que é, que é a mãe Kagura, né pai, tem que respeitar Kagura é um dos heróis que eu mais gosto de jogar junto com, atualmente, né Atualmente eu tô jogando muito de Mago, galera Galera, eu tô jogando muito de Alice, tô jogando muito de De Kagura, de vez quando rola um Gord, mas meu Gord tá cansadão ainda Fica difícil, né, fazer uma composição boa de time pro Gord Harley, né, Harley também, Harley é um dos meus minhas Um dos heróis que eu mais tenho partida Tô meio enjoado de jogar de Harley Ciclopinho também eu jogo às vezes, mas tem poucas partidas Ciclopinho eu só jogo quando ele tá open e Quero deixar ele aberto pros caras, tá ligado Só um dano nesse choque Ó, se a Kagura pulasse, aí Só que ela deveria ter pulado antes e lutado antes É porque o... O Zeus disse que ele não sabe jogar de... De loli, ele só foi mesmo pra ajudar o time, entende Então, às vezes ele não tem aquele feeling, né O Gus é um dos caras sumiram O Gus é um dos caras sumiram Nossa, a gente não matou ainda Mas eu tô com muito medo de só ir, tá ligado Ó lá Muito dano, cara Nossa, a gente se fodeu muito agora Uh, jogamos fino aqui, moleque Que a Kagura é muito gostosa de jogar, mano Andamos bem, hein Quero mandar atacar, mas a Manotol tava só o puro creme do milho ali Um peido ia morrer Vamos jogar em trio, é bem mais... Não sei se é mais fácil, mas assim Flui melhor a jogatina, né, velho Meu Deus, eu praticamente só jogo solo É complicadinho, mano Ah, o Mardis, o Mardis tá até jogando bem Antes eu vou pegar um kill Ah, o Mardis, o Mardis, será que tá sofrendo, bicho? Ah, aqui caiu Aqui caiu Beleza Vou fazer uma estouradinha aqui Enquanto tá bom Esses inscritos jogam demais Eles são místicos Eu acho que cada um tem mais ou menos aí Umas 16, 20 estrelas, tá ligado Por isso que eu acabei jogando com eles também Que eu falei, ah, mano Eu mereço, às vezes, jogar um pouquinho de boa, né Nossa, agora ele se lascou Na verdade, era pra Kagura ter subido, né Ó, Kagura, né, era pra Loli ter subido, caralho Me deixado lá farmando, é boa Vou bloquear esse Mardis, que ele é bem tóxico Não é nem um tóxico pra ele não Eu já joguei com ele Ele é bem chorão, bem simuladão, sabe O Yol tá pra tentar matar o Tion Mas o Tion é muito forte Nem vou arriscar, não Olha, pescaram o Tion ali, nem precisei ajudar Vou lá ajudar o T.O.P., apesar que eu vou lá agora Consegui limpar a lane de boa, agora se ele quiser eles vão atrás dos kills aí Eu fiz minha parte, que era limpar as lanes Vai, 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 vai Matamos Agora eu fui pra vala Agora eu tive que fazer Acho que os caras vão levar o botes pra... Ou vou levar o Tion, nossa, o Tion tanca muito, né Se eu quero levar o botes, a gente vai perder o top Mas eles ainda vão roubar o blow dos caras A gente tem que ter cuidado com o mid, né Aí, tá de voz O top ainda não caiu, mas eu acho que vai cair Ah, tá bom Mas o top dos caras tá bem arregaçado O Kirt ainda morreu Vou pegar esse buffzinho aqui, mas eu usei o caçerno mini, então nem vou Nem irei inventar moda Eu ia fazer essa jogada aqui, porque se eu consegui pular assim Vou fazer uma jogada bem legal Valeu, Tionzão Vou pegar o buff lá, porque aquela hora eu não peguei, eu acho que o Martins tinha pego Eu não deveria ter feito... Não, até que deveria, né Porque agora eu tô com muito poder mágico mesmo Porém, eu acho que era melhor ter feito o item que regenera a vida Esse daqui Força reunida, eu nunca lembro o nome desse item Até porque tem um Harley lá, né, cara E o Harley pra torrar a vida é facinho A 2P, ele torra a vida de qualquer um Eu ia levar o top, mas eu acho que a função é o Kirt, cara Eu vou focar aqui no mid mesmo Vou vazar até porque a gente acabou acertando o Chou Minha Karininha tá ali no mato Não inventa jogada não, velho Meu Deus, esse cara aí faz umas jogadas de doente, né, mano Tá bem perigosinho Vamos voltar à base, nem tá moda, não Manter a vantagem Bora lá O problema do Martz também Eu não jogo de Martz, mas eu sei que os problemas do Martz é que Nem eu diria um problema Mas é talvez quem não joga muito com ele Às vezes pode ter uma dificuldade pra controlar ele Porque quando você usa a segunda skill Ele sai dando pirueta mortal Triplo mortal carpado de cuesta, tá ligado? E aí ele... Ele pode meio que... O cara meio que perde a noção do quanto que ele sai voando A Karina era só matar, né, o Chou mandou bem Mas esse tanquinho aqui, gente, se fodeu Caralho, tá possuído, moleque Foca mais Poxa, e daí a gente matou ele, matou o Harley, levou torre Essa parada de você zoar quando você fala Foca mais É que se a gente tivesse morrido, tivesse dado altas merda Mas não deu Eu resolvi gravar Porque os caras do outro time também... Eu achei, né, que daria uma play muito boa Porque os players do outro time são muito bons, cara O cara de Gossen lá é um player muito bom Tem uns players muito bons Bora lá, fechei três itens agora Agora eu tô com muito poder mágico e regeneração Realmente agora tá complicadinho pros caras, hein O trem tá bravo Nossa senhora, o Kurt tá gigantão O buff dos caras tão aqui, né Tão Esperar o Lord se aproximar mais Uma limpadinha nos minho Agora, bora, top Nossa Sai, 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 sai Nossa, tá lhe dando Levou o nosso Lord Melhor sair Complicado, né Esse avanço pra derrubar até um dos caras é sempre chato, velho Ainda mais quando você tem um Cho, velho Uma Leslie que bate de muito longe Um Akai Nossa senhora, que treta Deu bom, a gente conseguiu levar três os caras Ah, não caiu ainda, mano Tô muito lagado, hein Quase que eu explodi a Leslie, só na Só na ult, velho Vou azar agora porque os caras tão pra nascer, né O Harley nem tira dano meu, ele nem tira Vou lá pegar o buff Porque aí eu fico com mais dano ainda Ah, o Velcurt que eu vou pegar, mano Nossa, não sei porque que eu... Ó, peguei, putz, foi mal Nossa, era pra ajudar O Gossin pega a porcaria do buff, mano Deixa eu ler ali o que o buff faz Uma recarga, reduzir 20% 50% do poder mágico e aumento, tá vendo Não sei porque que o Márcio tá pegando, velho Vai deixar pra mim Consigo explodir bem mais 40 segundos pro Lord Eu acho que nessa partida Tendo os caras bons do outro lado Como é Ai, droga Não foi ainda Que bosta Porque a skill dela faz ela correr bastante Nossa, esse Tchou Tá em Narn aqui, hein Mas ele só perdeu o imortal Ou ele morreu, não Ele morreu, caraca Nossa, se fodeu também Ah, lag, não, velho O lag, eu perco o comando Deve tá morto Né, morri Ah, assim Encomento, viu Pariu, velho Nossa, não morreu, não Ainda bem que a Lully ainda foi atrás A Lully nada Foi o Alcurt que matou Você que tinha sido a Lully Que o Márcio se matou praquilo ali Melhor é proteger E ele vazar Fica bom Os caras poderiam fazer o Lord Não sei se Eu acho que não vai dar pra dar GG Eles poderiam fazer o Lord Sabe que não dá? As Lully estão um pouquinho avançadas Vou fazer esse item aqui Que aí eu explodo de vez, tá ligado Deixa eu ver Eu tô com 500 de ouro Se eu vender esse aqui Vou ficar só com 900 Aquele item lá é bem mais caro Ok É dois mil e pouco, né Enrola Nossa, os caras estão indo pra cima Do Alcurt ali Uma balinha, ele morre Yes Conseguimos pegar ele bem aqui Eu também acho que é melhor a gente focar aqui Os caras estão focando ali É complicado, né mano A gente nunca pode brincar com Com aquele arrombado ali Ou como que é o Gosen, né Olha aí o dano dele Tá vendo? Vou ficar de olho Até porque a Leslie Tem um puta de um dano Vou guardar minha ult pra ela Ha Deu pra pegar Vou guardar minha ult pra ela Porque é bem perigosa, mano Vamos, sai daí, velho Volta o guarda-chuva Volta Deixar a Lully morrer Porque tá foda Ela não recula, mano Vai fazer o quê? Tá vendo? O tanto de dano Que o Gosen tem, velho Complicadíssimo Esse Martes também aí Não joga porra nenhuma Se ele pelo menos Parasse de se matar Bora lá A partida tá tença, hein, mano Os caras tem Leslie, velho Continua crescendo Esse jeito aí A gente vai pra vala Vou fazer esse item aqui mesmo, né Os caras ainda levaram outra torre Caramba Nossa, ainda matou o Harley Caralho O Carlster joga no fim do fim Ele vai pra vala Mas ele jogou muito Nossa, vai, Karina Porra, Karina tá Ah, agora matando Agora o Martinho mandou bem Esse arrombado Cuidado com a Leslie Nossa, Karina foi pra vala também Que bosta, mano Melhor é recuar, hein Melhor recuar Aí Uh, os meninos do GG Vai falar pra você, hein, mano Esse finalzinho Eu tava tenso Porque a Leslie é um herói Que se a gente não focar ela Ela explode todo mundo, cara Ufa, deu pra ganhar Espero que vocês tenham curtido essa gameplay Espero que tenham dado pra pegar um pouco da mecânica e da Kagura Eu causei bastante dano Tomei até E morri pouco, né Acho que foi uma play bem fluida de Kagura Um dos meus heróis favoritos aí Beleza? Se possível, dá aquele like Compartilha aí pra um amiguinho Pra ajudar no crescimento do canal Vou ficando por aqui Beijo na 1 Lambidas e Falou Tchau 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 Tchau